Certo dia, o rato foi comer no celeiro da fazenda como de costume, mas tinha uma enorme ratoeira armada esperando ele. Ele saiu desesperado em busca de ajuda. Dona galinha, tem uma ratoeira enorme na entrada do celeiro. Me ajuda a desarmá-la. Se não, vou morrer de fome, disse ele. Nesse tempo, os animais sabiam falar. Por acaso você já viu uma galinha presa em ratoeiras? Esse é um problema seu, disse ela. Não podendo contar com sua amiga galinha, o rato padecia de fome como um pedreiro no fim de tarde depois de um dia inteiro de trabalho duro. De repente a ratoeira dispara. Uma serpente venenosa estava presa. A mulher do fazendeiro foi olhar e acabou sendo picada. Ela esteve seriamente enferma acamada. Como muitos vizinhos vieram lhe visitar, o fazendeiro matou a galinha para alimentar as visitas. Agora, a entrada do celeiro estava livre para o rato, enquanto a galinha foi parar no fundo da panela. Muitas pessoas, como a galinha dessa história, vê seu colega em apuros, podendo ajudá-lo, mas preferem ver a tragédia acontecer. O problema sempre agrava envolvendo mais pessoas. Quem torce pela tragédia é quem acaba no fundo da panela.